Você é muito linda, Márcia. Obrigada, Márcia. Mostra a minha segunda namorada. Não dá. Primeiro que você não tem nem a primeira. Tudo. Não, eu sou a namorada de ninguém, não. Se ela é homem, o quê? Se ela é hora... Então, o que rolou na tua família, Márcia? Vixe, meu filho, muita coisa. Sempre aquilo é minha história. Ó, fica. Que calvinha linda. Aí, agora pronto. É trans e calvo. Eu tô adorando os apelidos de comida. Trans calvo. Trans calvo é tudo. Que massa. Tô adorando vocês. Muito obrigada. É o que falou que tu é triste também ou não? Muito feliz. Vixe, meu filho. Meu amor, tem quase 500 pessoas. Não sei o que. Como é que eu vou acompanhar todo mundo? Ótimo. Fica de pé. Gente, eu, num momento, não consigo. Tô fazendo... Tô penteando o cabelo aqui da maloqueira. Eu preciso dar o pente. Você calça 48? Não, eu tenho uma... Mentira. Eu... Tá louco. Eu fiquei pensando o quê? Hã? Aí eu entendi o quê? Não, eu ia falar que eu tinha uma 38. Entendeu? Tá louco. Eu calço... Quanto que eu calço? Sei lá. 50 e... 50 não. 54? 50. Não, tô louca. O que que eu tô falando? Gente, quanto que eu calço? Gente, me meteu um branco. Você não aceita 38. Não, não, não. Eu calço... Gente, eu tô metendo louco falando que eu calço 50. 30. Tá de fato. Nossa, eu tô ficando louco. Não, minha... Calço 50. Calço 54. Calço 54. O meu só tem... 34, gente. 34. Gente, quer... Manda um beijo pra Sapatonas. Um beijo, meninas. Um beijo. A minha mãe? Não. Quem é? Eu não sei. A cirurgia é escondendo, mas como um 10, mas eu canto assim com o pé. É verdade. Oi, Dona Maria Fifi. Beleza? Sempre. Sempre beleza, galerinha. Beleza demais. Gente, mas 34 não é um tamanho normal? De pé? Pé de criança. Hein? Não, porque eu tô falando que eu tenho um pézão. Não, não. Pézinho. Eu não sou 38. Sou fiel a minha atual? Meu Deus. Que papo ainda. Pé de vento. 34 é muito pequeno, não é? Então, o que vocês tão falando aí? Que eu tenho um pézão? Pé de moça. É porque eu sou moça. Não, mas a mulher vai falar que ela vai em casa. É, então. Eu tô percebendo só agora que vocês tão me gastando. Quer? Não, mas a mulher vai falar que ela vai em casa. Que toalha que vai falar que ela vai em casa. É só galerinha, velho. Cala. Cala. Menina. Tá laranja, toalha. Eu vou levar pra lá. Por que será que o lustre caiu? Gente, por causa do vento. Ai, que delice. Tinha falado 54. Gente, eu meti o louco. Eu não sei o que aconteceu. Deu um pane na minha cabeça e eu falei que eu tinha 54. Tá louca? É sentido nem um pouco. Pronto. Olha que lindo esse cabelo. Tá mais escurão, né? Tá mais escurão, mas é bonito. Ah, você viu que era dela. Quando você percebeu que era vesga e agora, gente, vocês tão falando tanto que eu tô começando a acreditar. Pelo menos eu sou uma vesga bonita. Pelo menos eu sou uma vesga bonita. Pelo menos eu sou uma vesga bonita. Mas aí, Cláudia Raia, tá certo? O quê? Tudo bem, linguiço? O quê? Tô aqui. Eu sou uma vesga bonita. Tão falando aqui que eu sou vesga? Pelo menos eu sou uma vesga bonita. Aí, ó. É gente que grava daqui, é gente que grava ali. Eu tô tupendo louca. Olha minha mão laranja aqui pro teu calço. Açaí, a minha açaí. Caralho. Eu sei muito bem o que significa o danista, tá? O que significa? Mussarela. Fica louca. O que é isso? Me gravando de baixo. Tá maluca? Nossa, Mara. Gente, o povo tá me apelidando aqui, só porque eu sou branca. Só gente repetitiva, não de comentar de fato. Ai. Quantos minutos? Só eu vou olhar aí o que eu faço. Se mata... Lucia. É... Fica de pé, pô. Por que que vocês tanto querem que eu fique de pé? A sapato é adaptável, trouxa. Só não cai. Cair aqui ia ser complicado, né? Valeu, Brasil. Uau, que demais. Maria Eduarda levantou da cadeira. Palmas. Cansei. Calma aí. Vocês estão indo muito rápido. Vocês estão falando muito rápido. Fala sua idade ao contrário. 71? 71? Ouviu a gatinha. Obrigada. Como falando que eu tô cheirada por causa da pupila. Obrigado.